A produção é caprichada. Câmeras pra todos os lados. Olha ali ou olha aqui. Momento, jogadores, atores. Tô suando, tô suando. Preciso tirar o brilho. Volta. Se o Gustavo suou por causa do calor naquela tarde, Pedrinho suou por outro motivo. Cartola FC, paixão, zoação, descalação. Não, volta. Cartola FC, é paixão, zoação. Vai ensaiando enquanto a gente dá uma passada lá no estúdio de fotografias com o motel jogador, Carlos Augusto. Como assim? Bem mais fácil triplar os zagueiros, né? Quero ajuda. Mais uma chance. Cartola FC, é paixão, zoação, descalação. Não, volta, volta. E depois de quase uma tarde inteira... Cartola FC, é paixão, escalação, islação. Enquanto isso, em outro canto do CT... Guarda. Na cara doida, né? Porque tô suando. Seguiu. Isso só pode estar de brincadeira. Juiz, juiz. E a maldade, o cegueira. Juiz, juiz. Teve também o momento, jogadores, cantores... Ah, ah, ah. E o volante mais disciplinado da história do timão, aquele que nunca foi expulso, já desconta um grande sucesso. É caixa, meu bem. Encaixou, meu bem. Gol, 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 golaço. Tá cantando? Pô, era pra ser cantor. Eu que preferia jogar futebol. O quê? Ele chegou. Gustavo é o matador. Ele chegou. Gustavo é o matador. Ele chegou. Gustavo é o matador. Sim, não era das melhores. Bem diferente daquele hit. O quê? Pra encerrar, ele está de volta. Ele e seu grande sucesso... É caixa, meu bem. Encaixou, meu bem. É caixa, meu bem. Encaixou, meu bem. Tá melhorando, tá envolvendo. Ele é muito fraco. Valeu, Globiscope. Ele é muito fraco.